Olá, vamos conversar sobre a última semana do período de convenções. Ainda há muitos nós para serem desatados, principalmente em torno da ex-governadora Rosalba Cialini, que mantém a tradição de fazer mistério e realizar as convenções até o último momento. Ela, claro, quer se valorizar com esse mistério em torno da escolha do vice dela. Mas não é só isso. Há dificuldades internas no rosalbismo, principalmente com o desejo de Betinho Rosado de ser o vice de Rosalba. Também teremos finalmente um desfecho sobre o destino do grupo da ex-deputada Sandra Rosado. Hoje, a oligarquia Rosado será o centro das atenções até o final das convenções. O prefeito Francisco José Júnior definiu o vice, já reúne em torno de si uma dezena de partidos. Falta apenas homologar e confirmar mais alguns apoios que estão sendo aguardados. O mistério fica por conta dos rosados.